Resident Evil 2 Clare Redfield Padrão Rankin City, uma cidade industrial no coração dos Estados Unidos Beleza Sim, eu estou quase lá Se você me conhece, eu vou estar bem Que legal, ver a segunda perspectiva Cris É um lugar que todos pensam que eu vou ficar em troca O que é? Não pegue Não pegue Lá 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 Vamos O que está acontecendo? Não sei Espero que eles possam responder no estacionamento de policiais Espera, você é um policiais? Sim, Leon Kennedy Você é? Clare Clare Redfield Clare Clare, você está bem? Eu estou bem Como é você? Eu não posso ficar aqui, não está seguro Vá em frente Eu te conheço na estaciona Perna para que eu te quero Ah, estou bem Estou bem Li Leon Estou feliz Você tem perdido Me tem Visual Bacana O jogo está muito bacana O pessoal comentou que às vezes jogar com a verdade a dificuldade vai ser um pouco maior Porque ela não é treinada igual ao Leon E realmente não é, mas Vamos lá Ele é um pouco mais ágil que ele Mais leve no caso Provavelmente Provavelmente Querida Claire, antes de mais nada Obrigado pela carta Agora eu preciso dizer Não acredito que você vai mesmo fazer isso Não acredito que Que vai de moto até Rankin City sozinha Só pra ver seu irmão Que isso Que isso menina Eu sei que o Chris é muito importante pra você E sim, eu sei que Faz um mês que você não consegue falar com ele Mas você pirou? Sabe lá quantos tarazes e babacas estão soltos por aí Só esperando por universitária jovem bonita Aparecer para tirar vantagem É perigoso viajar sozinha Mas você tá determinada, não tá? Eu entendo Só me promete que vai ligar quando chegar em Rankin City Não deixe a sua melhor amiga e todos no vácuo Tá bom? Te amo PS Seu irmão pode muito bem ser o famoso Chris Redfield E pode ter te ensinado a lutar e usar armas como ninguém Mas isso não te torna invencível Então toma cuidado por aí Beleza Pira, ele cobra Nossa, o inventário tá Pequeno Vamos ver pegar Três balas apenas Aí, complica, hein Essa galera aqui vai levantar a raça e vai O que que eu falei Ei Leon Claire Hold on I'll be right there Okay Em esse momento que o Mr. X aparece Explode Explosão Claire É tão bom ver você Como você está? O helicóptero já veio de novo Sim Eu estou em uma peça Eu acho que você não tem uma chave em um desses poquets Infelizmente, não Mas como você está? Você sabe Eu acho que você está em um dos poquets Eu acho que você está em um dos poquets Não tem sorte com o irmão Não, não ainda Claire, não perdeu a esperança Eu acho que vamos encontrar ele Dê-lo Dê-lo Você sabe o que isso significa? Sim É Dinartime Claire, eu acho que você deve ir Não se preocupe, Leon Você cuidou de você Não tem nada Você está em um dos poquets Você precisa ir Agora Vamos Vamos através disso Vamos lá Eu me solto bem na frente do direto do caos Dê-lo 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 Perfeito início chave do pátio as do gatilho mais alguma coisinha? vamos para a luta chave do pátio Não pegou, mas não pegou. Não perdi tempo contigo não. Só falta falar que agora desde o início tem Mr. X perseguindo, beleza, posso cartar. Há dúvida, por cima ou por baixo? Não pegou, não pegou, não pegou. O senhor é o tocho humano, é? Mesmo? Por que que não cai? Errou! Ixi, os meus procedimentos. Gastei munição à toa pelo jeito. Gastei munição. Gastei munição. Eita! Branco Magazine artigo, a pedra vermelha. Tá, recolhi também esse, esse revista da campanha do Linho. Mais alguma coisa? Não. Ainda está aqui. Ainda está aqui. Tô ferradão. Tô ferradão. Ali Que abenço! E eu? Problema com munições! Ué, vejamos! Já? Bacana! Eita, maluco! Eita, maluco! Sério! Sério mesmo! O viúdo! Ah, bicho tá, cê konaj, prazo desapareceri, oké? Arma fraca pra caramba Estrada, não, não, não É só que não tem Não, não, não Lá embaixo Cães Será que isso é uma Sala segura Cara, vamos por parte Vamos guardar essa Essas munições Munição pra submetralhadura Interessante Vamos lá Caminho bem, deixa eu teclar Obrigado E aí Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eita! Vamos lá! Sim, sim, mesmo andar! Marvel, tá mal, hein Marvel? Uh, maravilha! Olha a Sessa aqui também! Oxe, irmão! Que isso, cacete! Tá, então eu vou matar! Que isso, irmão! Que também tá valendo, sim! Que também tá valendo, sim! Mesmo panfleto! Mesmo panfleto! Ô Marvel! Tanto que foi na paz aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui também! Ok! Tem que liberar as passagens, a mesma ideia! Ok! Tem um spray! Onde? Onde? Onde tem spray? Tem que vergonha! 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 Faca, entrada, escritório leste. O que tem nesse escritório? Vamos checar ali. É aqui. O que mais? O que tem para fazer aqui? O que? O que? Toda é marcada em vermelho ainda. Não há nada aqui. Proteção da janela. Aqui nada. Estou te vendo, irmão. Estou te vendo. Nada aqui, nada aqui. Nada aqui. Tem alguém com o brother no chão? Ah, tem. Ok, ok. Vamos lá pra cima. Vamos lá. Não. Também não. Também não. Opa, algo ali. Eu não me lembro. De passar aqui que tu sossega, né? Espera lá. Vem cá. Que isso, rapaz. Quer dizer, moça. Quer dizer, moça. Ah, viva. Ha, ha. Não me lembro. É a da menina. Mudou, parece um pouco. Não me lembro desse símbolo, não. Não me lembro. Oi? Ah, o bicho está me tirando. Manivela. Ok. O cofre. O cofre. Nunca que eu me lembro. Galera, damos continuidade aqui. A campanha da Clare se iniciando. Segue nosso ritual. Viu o vídeo? Gostou? Deixa um like. Se inscreve. Um grande abraço a todos. Fui. Tchau.